A CIDADE NO BRASIL 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 Ainda mais nos tempos em que estamos vivendo hoje De talvez um descrédito da produção, um descrédito do próprio conhecimento da universidade E da sua importância social no Brasil Os participantes da mesa de hoje são Professor doutor José Adriano Feneric Professor da Unesp, Departamento de História Professora doutora Camila de Araújo Beraldo Ludovici Professora da Unifran Departamento de Linguística Professor mestre Renan Branco Ruiz Da Unesp, doutorando No Programa de Pós-Beduação em História E professor mestre Cláudio Nazaré Da Unifran Doutorando no Departamento de Linguística Eu espero que essa mesa seja muito proveitosa Para todos A dinâmica vai ser conduzida Para os próprios integrantes da mesa Então após a conversa Vai ser aberto para perguntas Enfim, fiquem à vontade Muito obrigado também pela presença de vocês Bom, boa noite É um prazer estar aqui Eu achei muito legal essa iniciativa De ir para um bar E, enfim Conversar aqui com todo mundo no bar Numa época onde a universidade Como disse o Murilo Está sendo atacada Ok, ataque a universidade A gente transforma os botecos em sala de aula Então tudo certo O que eu vou falar aqui É uma coisa assim Faz parte de uma pesquisa Na verdade É até interessante Eu passei minha vida toda no boteco Discutindo sobre música Então o que eu vou fazer aqui É a mesma coisa que eu sempre fiz na vida Vou falar aqui sobre Uma pesquisa que eu fiz já faz um tempo Acabou sem fazer merchan Mas já fazendo Acabou resumindo um livrinho Sobre a vanguarda paulista Bom, começar assim O que é essa vanguarda paulista? Foi uma movimentação Não exatamente um movimento Mas foi uma movimentação de músicos Nos anos 80 No comecinho dos anos 80 E que contava com nomes Assim, pouco conhecidos Ainda hoje, pouco conhecidos Do grande público Então, tinha nomes como A Rico Barnabé Itamar Assunção O grupo Premeditando Breck O grupo Rumo O grupo Língua de Trapo Você tinha nomes Como a T.T. Espíndola Enfim Vários músicos Nem todos eles eram de São Paulo Mesmo A T.T. Espíndola Mato Grosso Mas que se organizaram Lá em São Paulo E Aí, então Esses músicos Eles acabaram sendo rotulados Pela imprensa da época Como vanguarda paulista Pela imprensa de São Paulo E Esse rótulo Sem querer discutir O que é vanguarda Isso é o Renan de Porto Escute Mas esse rótulo Ele é um pouco enganador Porque dá a impressão Que compunha Esses músicos Compunham um movimento Artístico Um movimento assim Tipo tropicalismo E tal E não era isso Na verdade Eles eram músicos Cada um tinha a sua ideia Cada um fazia um tipo De música diferente Você tinha um Por exemplo Um violeiro Como o Paçoca Que tocava moda de viola E você tinha o Arrico Barnabé Que fazia a música do Ozecafônica Então as coisas bem distintas Não tinha Muita organicidade Mas tinha uma Uma ideia Pelo menos No ar Assim Que era de fazer Uma renovação Da MPB Todos eles Cada um Na sua praia Seja na Na música Na canção Seja na música instrumental Mas eles queriam fazer Essa renovação Da MPB E esse momento Então eles acabaram Tendo que ir Para o underground Ou seja Tiveram que ir Para produção independente E acabaram se aglutinando Em torno Em torno de um teatrinho Chamado Lira Paulistana Que ficava no bairro de Pinheiros Lá em São Paulo E ficava perto de uma pracinha Chamada Praça Benedito Calixto Que é um lugar bem gostoso De fim de semana Lá tem uma feirinha As pessoas vendem roupa Vendem disco Vendem pastel Essas coisas assim E lá era um teatrinho Que era um porão E esse pessoal Começou a se apresentar Nesse porão Desse teatro E Quem que frequentava Esse porão Eram estudantes Basicamente estudantes Eram estudantes da USP E estudantes da PUC Porque o bairro de Pinheiros Pra quem conhece São Paulo Fica mais ou menos A meio caminho Entre a USP e a PUC A USP fica no Butantã A PUC fica perdiz E ele fica mais ou menos No meio Então O público Era formado Basicamente por estudantes E esses estudantes Eles acabavam Criando uma sinergia Com esses músicos E Acabou Acontecendo que Um nutriu o outro Eles Os músicos Tinham uma intenção De fazer essa renovação Da música Popular brasileira E esses E esse público Estudante Era ávido Desejava Algo novo Então Houve esse casamento Houve essa sinergia E que propiciou Então Que desse teatrinho Surgisse uma gravadora O teatro Chamava Lira Paulistano Aí a gravadora Passou a se chamar Lira Paulistano E que foi Por onde foram Lançados Então Os discos Na época Era LP Não tinha CD Nem MP3 Nem streaming Nem nada disso Anos 80 Então Aí começou Então uma produção De independente De música Independente E que levou Esse nome Então De vanguarda Paulista Bom Queria tentar Focar aqui Com vocês Uma coisa Qual o sentido Histórico Disso aí Então O que que levou O que que aconteceu Que levou A esses músicos A fazerem isso Então se a gente Retornar um pouquinho Lá para os anos 60 Final dos anos 60 A gente vai ver Algumas coisas Como por exemplo A ditadura militar E a ditadura militar No Brasil Ela tem Vários sentidos E tal Mas eu queria Destacar um sentido Que foi O fato Da ditadura militar Criar uma indústria Cultural no Brasil Isso não é bom Inclusive Não é assim A indústria cultural Não é simplesmente Você Modernizar os meios De comunicação É criar monopólios E foi o que A ditadura militar Fez O exemplo maior Que a gente tem É a Rede Globo E tal Mas isso também Ocorria Nas gravadoras E tudo isso Bom Então Nos anos 60 Então é criado Vai se consolidando Essa indústria cultural E do ponto de vista Das gravadoras Vai se criar Uma estrutura Que é a seguinte Embora a MPB Fosse perseguida Pela ditadura A MPB mesmo Aqui Eu estou falando De Chico Arque Elis Caetano E tal Eles eram perseguidos Pela ditadura Tinha censura Censura prévia E tal E a censura Podia destruir Um trabalho inteiro Você Gravava um disco Mandava para a censura Se a censura Não aprovasse Você perdia Aquele trabalho todo Então a censura Perseguia a MPB De modo geral Mas Foi com a MPB Que se criou Esse mercado Então o mercado Se organizou Esse mercado De música E tal Se organizou Em torno Em torno Da MPB E a MPB Ela era O ponto alto Digamos assim Desse mercado E a partir da MPB Então se segmentou O mercado E foi se criando Então outros segmentos Musicais E quais eram Esses segmentos musicais Bom Eram vários A música brasileira Sempre foi muito diversa Mas vou citar alguns Aqui só para a gente Entender o processo Então você tinha A MPB Como sendo Música Nacional Música brasileira Se ela era A música brasileira Quando surgia Algum músico Algum compositor Digamos no Ceará Ou em Minas Gerais Então se tornava Música regional E aí então Músicos como Fagner Amelim E tal Passa a ser Os cearenses Os nordestinos Músicos como O clube da esquina E tal Os mineiros Ou seja Você vai Então regionalizando Em função da MPB Que é a nacional Se a gente vai Segmentando um pouco mais A gente vai ver o seguinte A MPB Era o que? Era o ponto alto Era o sinônimo Do bom gosto Quanto mais você se afasta Mais esse bom gosto Estão ficando longe Então você tinha Nos anos 70 Produções assim como O Sambão Joia Que era uma espécie De pagode Da época Assim E que era Uma música vista Como algo De gosto Duvidoso Assim como A música brega Que também tinha Na época Então isso aí Vai segmentando o mercado E vai cada um criando Seu próprio nicho Então quem ouve o MPB Ouve o MPB Quem ouve o Sambão Joia Ouve o Sambão Joia Se você é estudante Você ouve o MPB Se você vai Sei lá Se você vai nas boates De periferia E tal Você ouve o Sambão Joia E assim vai Por quê? Porque o mercado Organiza a sociedade Dessa forma E junto a isso aí Foi organizado também A estrutura econômica Propriamente dita Desse mercado Então a MPB De novo É a chave Para se entender A MPB Ela tem mais valor Mais valor de mercado Mesmo que eu estou falando Como ela tem mais valor Então ela não precisa Vender muito De uma forma rápida Ela pode ir vendendo Os músicos Podem ir vendendo os discos E tal Ao longo de anos Chico Buarque Vende os primeiros discos Da carreira dele Até hoje Tem gente que compra Eu compro Muita gente compra Já Então é aqueles Que vendem pouco Mas vendem ao longo De muito tempo Então você tem um retorno Ali muito Muito fácil E muito Estável E já esses outros Que não vendem Que não valem muito Não tem muito valor Eles vendiam muito Mas se esgotava rápido Então por exemplo Quem é que conhece aqui O trio Los Angeles Foi um grupo lá De música prega Dos anos 80 Vendeu muito Esse trio Los Angeles Muito mais Do que o Caetano Veloso Muito mais Do que o Chico Buarque Só que esgotou Em um ano Acabou Ninguém mais lembra Do trio Los Angeles Eu infelizmente lembro Mas enfim Então essa estrutura aí Ela se fixou E você não tinha mais como Entrar nisso aí Ou você fazia parte Da MPB Ou você fazia parte Dessas músicas descartáveis Quem não fizesse parte Nem de um lado Nem do outro Não tinha espaço No mercado E aí é que entra então A produção desses músicos Eles não eram MPB A MPB clássica Eles não eram Chico Buarque Eles não eram Milton Nascimento Eles não eram Era música descartável Como essa estrutura Estava fechada No grande mercado O que sobrava? A produção independente Então ir para o mundo Independente Não era Uma questão de gosto Eu quero Porque eu achei legal Era uma necessidade Só que Além de uma necessidade Passa-se A ser um modo de vida Também E aí vamos Retornar de novo Lá para os anos 60 A Tropicália O movimento tropicalista Ele tem Tem dois viés Ele tem um viés Que é muito experimental De fazer música Experimental Renovação da linguagem Musical e tal E tem um outro viés Que é de fazer música pop Então você tem assim Um disco Como Araçá Azul Do Caetano Veloso Que é experimental E tal E você tem aquelas músicas Do Caetano como Sei lá Leãozinho Então um vai Para o experimental O outro vai Para o pop O que foi se consolidando Ao longo dos anos 70 Foi esse lado pop Porque o experimental Foi ficando de lado Cada vez mais de lado Músicos como Tom Zé Foram ficando de lado Músicos como Walter Franco Foram ficando de lado E a vanguarda paulista Então tenta retomar Esse lado experimental Então aí Quando a vanguarda paulista Surge nos anos 80 Não era só fazer música Independente Porque eu ainda não encontrei O meu espaço no mercado Era fazer música independente No sentido de manter Essa chama acesa Da experimentação Então ser independente Nesse momento Era uma estética Ela era uma estética Só fazia sentido Quando você radicalizava As experimentações Então Como que acaba isso? Já vou passar Eu estou encerrado Como que acaba isso? Bom Foi um momento muito curto Isso durou de 79 A 1983 A partir desse momento Acaba esse período De experimentação E tal Os estudantes Que estavam hábitos A novidade Passam a estar hábitos Agora de um show Do Legião Urbana Nos Titãs Já não quer mais saber De novidade nenhuma Aí entra no mais do mesmo Entra no rock Dos anos 80 Então Esse período aqui Ele se encerra E esses músicos Eles não tiveram Nenhuma projeção Em âmbito nacional Mas isso não Diminui A importância deles Como um momento Sim De renovação Da linguagem Da música Da música brasileira Que está lá Está dormente Quem sabe um dia Isso ainda possa vir à tona Então assim Eu acho que o que eu tinha a dizer Era mais ou menos isso Vou passar aqui Pro Renan É o Renan? Agora? Não sei E aí depois Se for o caso A gente conversa Bate um papo depois Então obrigado Boa noite Boa noite a todo mundo Que está aqui Primeiramente Quero agradecer A presença de todos Agradecer o pessoal Aqui da mesa Camila Cláudio Adriano também O pessoal que veio Para hoje pessoal Abaixar a porta Então pessoal Para essa noite Eu preparei para vocês Um pequeno textinho aqui Para eu apresentar um pouco Sobre o meu doutorado Que eu venho estudando No meu doutorado Que eu acabei de iniciar Minha ideia aqui Porque eu estudo no doutorado Então estou orientando Desse moço aqui do meu lado E o que eu estudo no doutorado Que eu venho chamando aqui De vanguarda paulista Instrumental Com todas as problemáticas Que eu tenho Para usar esse termo Como o Adriano já comentou Não tem essa ideia de movimento Não tem manifesto Etc E a vanguarda paulista instrumental Que eu venho chamando De vanguarda paulista instrumental Se dá justamente Nessa reinterpretação Do que é a música popular brasileira E surge a partir Da movimentação independente Então combina bem Com o termo da mesa aqui Eu vou ler um ou dois parágrafos Depois eu vou comentando Com vocês O que estou chamando De vanguarda paulista instrumental É um aglutinado Justamente pela ideia De brasilidade Na nossa música popular No momento de ascensão Da movimentação independente De São Paulo Em sintonia Com as experiências Diazísticas Do estilo Fujam Que aumentaram A sua circulação no Brasil Desse mesmo período No momento histórico Em questão No início dos anos 80 Eles utilizavam O termo Música instrumental brasileira Para se referir A seu próprio projeto musical Muito diferente De como esses mesmos músicos Vêm se denominando Hoje em dia Utilizando mais A referência do jazz Como meio de ser entendido Sua própria obra musical Isso é interessante Porque demonstra Essa ideia de temporalidade Do período histórico Naquele momento Perto da música popular brasileira Para eles era mais importante Se destacar como membro Dessa música popular brasileira Hoje em dia Eles vão se referir A própria música Como jazz Eles mesmos alteraram A forma de denominar A própria música Então isso é o primeiro dado Que eu tenho para passar Para vocês A Van Guarda Paulista Instrumental É formada por instrumentistas Atuantes no cenário Da música jazzística brasileira Do final dos anos 70 E meados dos anos 80 São bandas como Pau Brasil Medusa Pé-de-pé Metalurgia E Grupo 1 Que tensionaram O campo da música popular brasileira Resgatando a necessidade De fontes Autenticamente brasileiras Na formação De uma sonoridade híbrida Que articulava a fusão De traduções musicais diferentes Em um mesmo projeto artístico Vale reiterar Que o termo Van Guarda Paulista Instrumental É utilizado Numa perspectiva Extremamente flexível E abrangente Pois não é possível Refletir criticamente Sobre essa geração De músicos e instrumentistas Analisando-os Como um movimento artístico Com um projeto musical Bravamente acordado Estipulado pelos artistas De jazz Nesse período Como Adriano falou Van Guarda Paulista E Van Guarda Paulista Instrumental É um termo De fora pra dentro Na hora de denominar Esse meu projeto De pesquisa Essas bandas Que eu estudava Eu falava Como é que eu vou chamar Esses caras E eu tinha um pouco Dessa reticência De chamar de Van Guarda Paulista Instrumental Por aderir A um termo Que vem da imprensa Mas no meu projeto E aqui o que eu quero explicar É que a minha intenção Não é falar quem está Ou quem não está Dentro da Van Guarda Paulista Instrumental Minha ideia também É apenas reconhecer Que nesse momento Específico dos anos 80 Do início dos anos 80 Convergem No cenário musical brasileiro Algumas características Que vão fazer Com que se torne possível A atuação Da Van Guarda Paulista Instrumental E quais são essas características Então A Van Guarda Paulista Instrumental É constituída Da junção De algumas características Que englobam O conteúdo das suas obras E a gestão de carreira das bandas Em um mesmo espectro São elas A produção musical independente O primeiro elemento E a sua relação Com a Lida Paulistana Com a Van Guarda Paulista E com o selo Som da Gente Que é um outro selo Muito importante Desse momento pra mim Que lançava só música instrumental No Brasil O segundo elemento Uma sonoridade baseada Na fricção de musicalidades Esse é um conceito De um jazzista Que eu uso Chamado Acasso Tadeu Piedade Entre o estilo Fusion de jazz E a música popular brasileira Em diferentes concepções E acepções Terceiro elemento É a própria proximidade Pessoal dos instrumentistas Eles tocavam todos Quase tinha uma circulação Muito grande de músicos Principalmente o pessoal De sopro Saks, etc Então eles se conheciam Uma característica bem marcante Dessa ideia de jazz session Que vem do jazz também E a proximidade Além disso Diversas noções de vanguarda Música moderna Música avançada Estão em contato Com a carreira dessas bandas Seja no vínculo Feito pela crítica Principalmente pela crítica Vai chamar esses músicos Que eu estudo aqui Instrumental De música avançada Música muito moderna De vanguarda E eu faço esse debate também Não é muito o caso hoje Ou seja Feito pelos próprios músicos Eles mesmos Em algum momento Vão tentar se definir Como vanguarda Como música moderna Como é um público É um público muito específico Independente Às vezes eles até se defendem Assim nesse sentido O público não está preparado Para uma ousadia musical Nesse sentido Também tem essa retórica De defesa Para hoje gente Eu vou comentar com vocês Um pouco sobre esse primeiro E o segundo elemento Que eu falei com vocês Que um é a própria ideia De música independente E o outro é o que é A música popular brasileira Para essa vanguarda Paulista instrumental É justamente no final dos anos 70 E início dos anos 80 Que o discurso pautado Pela ideia de música independente Começa a ganhar força no Brasil A partir da impreação Das referências a essa ideia Na imprensa Também a atuação de selos Como Quarupo em Rio de Janeiro Bemol em Minas Gerais Som da Gente Lida Paulistana em São Paulo E das atividades próprias De alguns instrumentistas E artistas ou bandas específicas Como Antônio Adolfo Boca Livre Luli Lucinha Entre outros Que realizaram a produção Dos seus discos Independentemente Desses contratos Com as grandes gravadoras Que a gente chama aqui De majors Já estabelecidas Aqui nesse momento É muito interessante A referência a esse personagem Que é o Antônio Adolfo Ele gravou um disco em 77 Que se chamava Feito em Casa Criou um selo Que se chamava Artesanal A partir desse momento É possível ver Que vários músicos Várias bandas instrumentistas Vão usar a referência Ao próprio Antônio Adolfo Para pagar do próprio bolso E arranjar formas alternativas De lançar nesse mercado musical Que estava se fechando A partir da própria MPB Com seus materiais musicais O principal fio condutor Encontrado na trajetória Da vanguarda paulista instrumental Manifesta-se justamente Nessa ideia da procura Pelo mecenas No sentido de que Seus instrumentistas Estiveram sempre buscando Condições Para financiar A gravação de suas obras Optando assim Por um novo caminho produtivo Que ganhava força Nesse mesmo período Em uma matéria publicada No caderno ilustrado Do jornal Folha de São Paulo No dia 12 de março De 82 Lelo Nazário Que é o pianista Do grupo 1 Ele refere-se Simbolicamente A figura do mecenas Utilizando essa ironia Do distanciamento temporal Dessa figura Para comentar Sobre a conjuntura Da música instrumental Do período Foi nessa matéria Que eu achei no jornal Que eu achei a primeira fonte Da minha dissertação De mestrado Eu achei muito interessante Quando eu achei No meio do caderno Da Folha de São Paulo Para os coisas no fundo Sobre a vanguarda paulista E a vanguarda paulista Instrumental Que eu achei lá Uma coisa muito interessante Bem grande Assim estava escrito Procura-se mecenas E daí embaixo Está escrito logo assim Músicos de reconhecido Nível artístico E vasto currículo profissional Procuram mecenas Para financiar o seu projeto Tratar com Lelo Nazário E um número E Rodolfo Stroeter E um número embaixo Então achei isso sensacional E fui procurar Saber o que era isso De verdade Entrei contato Tanto com o jornal Quanto com o Lelo Nazário E a ideia que eu tinha imaginado No começo Era a ideia do próprio Autor aqui Foi o Lelo Nazário Que colocou isso no jornal Eles pagaram para colocar A ideia é se atentar Ao problema do financiamento Da música instrumental Brasileira nesse período Então Esse fio condutor Essa procura Pelo mecenas A gente vê exatamente Sempre a trajetória De todos esses grupos Que eu citei Além do grupo 1 O Pé-de-Pé O Divino Encrenca E etc Dois dias depois Vai ter uma longa matéria Explicando o que é Essa procura pelo mecenas De uma página inteira Também no Ilustrada E ele chama essa matéria De nova música instrumental paulista Ele vai atentar justamente As dificuldades De se produzir um álbum De fazer música instrumental Avançada Nesse momento Pode ressaltar aqui As intensas problemáticas Inerentes A própria ideia De música independente Essa noção Não é um conceito É extremamente escorregadio E duvidoso Haja vista As distintas possibilidades Existentes Para a inserção De alguns artistas Diferentes Na indústria fonográfica Brasileira A expressão também É um tanto Quanto problemática Pois pode acabar Simplificando As variadas configurações De mediação Essa palavrinha mediação É bem central No meu trabalho Vou trabalhar Tanto com a versão Do Adorno Quanto do Williams Para ver essa mediação Da obra de arte As quais uma obra de arte Está sujeita Em determinado período No entanto É justamente Nesses delizes E definições Que essa ideia Se torna rica Para defender E refletir As diversas formas De produção musical No intuito de pensar As diferentes formas De estratégia e tática Ferramentas e possibilidades De inserção da música No mercado fonográfico brasileiro Ou seja Essa ideia de independente Ela não resolve Problema nenhum Ela só traz um monte De perguntas Para a gente depois Tentar responder Nos nossos trabalhos Nesse sentido Vou pular Essa parte aqui Tem um trabalho De um autor Que se chama Igor Castro Ele fez um mestrado Em comunicação E ele lançou um livro Que se chama O Lado B A produção independente brasileira Lá ele vai categorizar E analisar Tudo que falaram De independente Desde o ano De 1909 Então essa ideia De independente Ela é muito antiga Já tinha Uma ou outra Atitude independente Em relação Em relação A esse universo Das mergers Desde o início Da música gravada No Brasil Quando eu comecei A pesquisar isso Essa ideia Na minha inocência Eu achava Que era uma coisa Da relação Sou um pouco jovem Da relação Dos anos 90 Da música digital E etc Então quando eu fui Pesquisando A chama Eu vi falar Que esse tema Ele já era Utilizado Desde muito antes Mas então O que muda Se ele é utilizado Desde 1909 O que muda Nessa geração Dos anos 70 E 80 No período Que vai Do final dos anos 70 A início dos anos 80 Há um momento Bastante particular De ampliação Da retórica Independente No universo musical Devido ao grande Avanço produtivo No setor fonográfico Sendo, entanto Uma ampliação Concomitante Do leque De artistas E estéticas Distintas Presentes No mercado musical Assim, essa ideia Ganhou força E uma quantidade Maior de artistas Passaram a se utilizar Tanto do discurso De dependência musical Quanto das práticas De gestão Conforme Lembra um autor Que eu também estudo Que chama Dilma Novas Ele vai falar Que essa geração Ela passa De uma atitude Incomum E algo raro A atitude comum Que várias pessoas Começam a fazer Então a ideia O que muda nesse momento? A ideia de produção musical Independente Foi vista como algo Execuível Antes da década de 70 Isso não é visto Como medo De louco E como visto Como algo ruim Se não está Na indústria da música É porque é algo ruim Nessa geração Instrumentista Esse valor se inverte Porque se não está Na indústria da música Tem a ver com a experimentação musical Que eu já estava falando Então essa relação se inverte É por isso que esse termo Está localizado Nesse momento Da indústria fonográfica Brasileira Eu separei uma parte Aqui para falar Desse crescimento Independente E tem a ver Com o que o Adriano Comentou agora Na ditadura militar A indústria O governo brasileiro Investiu muito Em indústrias de base E deu A sustentação Para muitas transnacionais Ficarem aqui no Brasil É o momento Da consolidação Da indústria fonográfica Brasileira De 69 Até 66 Perdão Até 79 A indústria fonográfica Brasileira Cresce Para caralho Todo ano Em 79 Ela é o quarto Maior mercado De música do mundo Segundo a pesquisa Da Marcia Dosta Dias E do Eduardo Vicente Então cresceu muito O que acontece? A indústria cresceu Mas a opção estética O leque de posições estéticas Diminuiu E é aí que vai chegar Essa geração independente E aí Vou comentar aqui Sobre essa ideia De que o ser independente Também é uma atitude estética Mais do que a ideia De produção musical O Lelo Nazário Que é esse pianista Um dos pianistas Que eu estou estudando Ele escreve um texto Ele é convidado Pela Folha de São Paulo Pela Folha de São Paulo Para escrever um texto Sobre o que é O ser independente E aí ele escreve assim Extremamente categórico Aquele no jornal Também em 82 A música que se faz Atualmente em nosso país Grande parte da qual Está chegando aos ouvintes Através dos discos Independentes Vem acompanhada De uma grande mistificação Da distorção Do conceito de independência Ele está marcando Aqui sua bandeira Para mim A arte independente É toda aquela Que partindo de uma Nova ordem de valores Que contrariam Visceralmente Os valores comerciais Do sistema Pretende transformar Aqueles que se dispõem A transformar A sociedade De armazém De mercadorias Em um ambiente humano Onde as relações Entre as pessoas Não sejam mais regidas Pelos interesses Impostos de cima para baixo O que vem acontecendo Na música produzida De modo independente É muito simples Em sua grande maioria Não se enquadra Nesse conceito De independência Reproduz valores estéticos Estabelecidos E deverá ser facilmente E perfeitamente absorvida Graças às anomalias É que podemos ter Alguma esperança De mudança São essas pessoas Que fugiram As aspirações Instituídas Nos vivendo Novos horizontes Estéticos E humanos Quer dizer Extremamente categórico Ele marca uma diferenciação Muito grande E por quê? Para marcar que tem a ver Com a experimentação musical A música importa Não é só a produção dela O que aconteceu Com a música independente No decorrer Depois Aqui no Brasil É que ela foi Uma ideia utilizada Muito como Desculpa Para coisas mal feitas Ah, porque é independente E tal E aqui não Aqui são músicos De ótima formação profissional Que vão fazer Essas experimentações Ou seja A produção independente Dessa vanguarda Polícia Instrumental Ela nasce tanto Como resposta Ao fechamento Do cast Dessas gravadoras Principalmente Esses artistas De catálogo Que são esses artistas Que o Adriano comentou Que vendem por muito tempo Em contrapartida É o que a gente chama Que é artista De Esqueci o nome agora Tendo um conceito Da Márcia Tostadia É que artista de catálogo É esse que vende Por muito tempo É que é um artista Renomado no mercado musical E é um outro tipo De artista Que é esse que vende Rapidamente Então a produção independente Nasce como resposta Ao fechamento desse cast Principalmente a partir Do MPB E ao mesmo tempo Tenta reinterpretar O que é a música Popular brasileira Em várias acepções E definições Vou vertir para o segundo elemento Aqui já Nessa movimentação musical Os campos da reconhecida Música popular Tradição oral E da música erudita Que eu estou chamando Aqui de tradição escrita Perdi Nessa movimentação musical Os campos da reconhecida Música popular E erudita Se confundem E se desfazem Nos procedimentos Estéticos musicais Da vanguarda paulista instrumental Isso pois além Da fusão de elementos Da música popular Em vários âmbitos E possibilidades Tanto semânticas Quanto sonoras Seus integrantes Buscavam um lugar No cenário da MPB Mais abrangente E considerado Sem grandes novidades Pelos músicos Da vanguarda paulista Também instrumental Desde a Tropicália Inclusive já na década de 70 Existe um movimento musical Instrumental Vinculado ao jazz Que busca o seu lugar No sol No mercado da MPB Utilizando o termo Música popular Instrumental brasileira Nessa empreitada Sendo representada Nessa geração Dos anos 50 e 60 Principalmente pelos conjuntos De samba jazz E de pianos trio Como Tampa trio Zimpo trio Edson Machado E vários outros Ao mesmo tempo As obras da vanguarda paulista Carregam intensas dissonâncias E experimentações Consideradas eruditas E de vanguarda Pela crítica Além de utilizar técnicas sonoras Da modernismo musical Música tonal Essa ideia de serialismo Também tem Então é um campo Bem interessante Eu trouxe uma caixinha De som aqui No final O que é a vanguarda paulista Esse cara fica falando Um monte de coisa A gente pode ouvir no final Também Se vocês quiseram Pode ajudar Nesse campo De intensas misturas musicais A vanguarda paulista Reinterpretou Variadas noções De música popular Como base Para suas Experimentações estéticas No caso do grupo Pau Brasil Por exemplo Essa aproximação Se dá Pela releitura De diversos clássicos Do samba E do gênero MPB Aqui tem essa questão Tem o gênero MPB Segundo o Marcos Napolitano Vai ser essa Que vai se constituir Da segunda geração Da bossa nova Meio que é um bolo Da segunda geração Da bossa nova Canção de protesto Tropicália Isso se institucionaliza Na década de 70 E aí vem a segunda geração Da MPB Que são os mineiros Depois o Fagner Bilchior e etc E tem a ideia Do música popular Como tudo que seja Popular ou música Baseado nesse leque De grandes produções Diferentes etc Já no caso do grupo 1 A ideia de popular Brasileiro Se dá via elementos Indígenas e folclóricos Elementos rurais E não urbanos Então a própria Vanguarda paulista Ela reinterpreta A noção de popular De maneiras distintas A fala de Chico Pardal Que é um dos gestores Desse Lira paulistana É categórica Nesse sentido Sobre a importância De como definir O material musical Ele vai falar assim Abre aspas Aquilo que o Lira fazia Não era jazz Aquilo era música Instrumental Popular brasileira Então ele vai resgatar Esse tema da década de 60 Para referir esses autores Da década de 80 Buscando um lugar ao sol Nesse mercado Então Da MPB Outro caso importante Que eu vou citar para vocês É um encarte Que tem no disco Do grupo Medusa Outro dos grupos Que eu os estudo E ele é categórico Existe um conflito básico Que nasce em um país Colonizado culturalmente A gente não ouve mais A memória se apaga O grupo Medusa É resultado desse conflito No nosso trabalho musical Pretendemos Uma fusão musical Das raízes da música Popular brasileira Em fusão com os elementos Do jazz Isso aqui mostra exatamente O que era a proposta Dessa galera E aí entrou no segundo tema Aqui né Que é essa ideia do jazz Jazz e música popular brasileira Sempre tiveram uma relação Extremamente conturbada E contraditória No decorrer do século XX Bem a grosso modo Para generalizar O historiador gosta de fazer Pelas eras Na década de 20 A inserção do jazz no Brasil Já tinha essa ideia De jazz band A partir de 22, 23 É muito comum encontrar Lá no Rio de Janeiro Cartazes de carnaval Falando sobre a presença De jazz bands O repertório desse momento Se dá principalmente A partir de poucas Machistes Lundus Um pouquinho de samba E incorporação De alguns foxtrotes Aquela música lá Dos Estados Unidos Nesse momento O jazz foi visto Como um elemento ruim Maldoso Que ia atrapalhar O desenvolvimento Da música brasileira O Mário de Andrade Autor épico do modernismo Vai dizer naquele livro Ensaio sobre a música brasileira De 28 Em tons de denúncia E preocupação Ele fala Como é que ela tem aqui Ele fala assim As mudanças do jazz Estão se infiltrando Numa xixe Que é uma questão A música popular De outra nação Não pode ser A música popular Influenciada no desenvolvimento Da nossa música popular Ou seja A partir de uma visão Particular E ampla Da música popular Brasileira Fusionando jazz De estilo fusion Que a vanguarda paulista Criou um universo musical Bastante próprio E diga-se de passagem Pouco explorado Pelas pesquisas acadêmicas Em geral A partir da retórica E das práticas De produção musical Independente Veabilizou o processo Produtivo De suas obras musicais Sem o patrocínio Das grandes empresas Da música E registraram Uma sonoridade Bastante específica No desenvolvimento Da música instrumental Brasileira Reinterpretando Redefinindo A noção de popular A tradução De composições Instrumentais Produzidas no Brasil O que eu tenho hoje É pra isso, gente Valeu Boa noite Boa noite É um prazer hoje Estar aqui Com vocês Nessa primeira edição Desse evento Tão diferente Que já acontece Em outras cidades Já aconteceu Outras vezes Em outras cidades Mas aqui em Franca É uma primeira vez Então que bom também Nós estrearmos Esse evento Representando assim Bem massivamente A área de humanas E que bom também Ser num momento Em que a pesquisa A universidade Tá sendo tão Tão atacada Tão perseguida Então eu acho Que é um momento Muito importante De a gente mostrar O que a gente faz Dentro das universidades Né Tem tantas perguntas Em torno disso Né Só da aula Na universidade O que o professor faz Fora da sala de aula Mas na universidade Então a pesquisa Caminha Dentro da universidade Mas ela caminha Dentro da universidade Mas ela não é fechada A esse público Então eu acho que O objetivo desse evento De mostrar Que essa pesquisa Pode ser aberta Que essa pesquisa É acessível Né A todos Que todos Na verdade Podem de alguma forma Entrar na universidade Né E fazer parte Desse universo De pesquisa Então eu acho que Nesse momento Esse evento Tem uma importância Muito significativa Pra gente refletir também Né Além lógico De tudo que está sendo desenvolvido Mas também Desse momento Que a gente está tendo Na nossa pesquisa E nas nossas universidades Então eu represento aqui Junto com o Claudio Né Nós estamos em duas duplas Então né De orientador orientando Para orientador orientando Eu represento aqui Junto com o Claudio O programa De mestrado e doutorado Em linguística Da Unifram Né Então é um prazer enorme Representar a linguística Nesse momento O nosso programa De doutorado Né Que o Claudio estreia A primeira turma De doutorado Nosso Que foi aprovado No ano passado Nós abrimos esse ano E eu sou da área De linguística E o que a gente vai apresentar Aqui né Mais especificamente O Claudio vai apresentar Uma parte da pesquisa dele É uma pesquisa Que foi desenvolvida No programa de linguística Dentro do meu projeto Que eu trabalho Que eu trabalho com Que eu não posso falar muito De Bakhtin Que é o meu O meu Estudioso Base Assim Base das minhas pesquisas Não sei se vocês conhecem Já ouviram falar Tirando a Bete A Jennifer Que eu conheço Algumas carinhas conhecidas Que eu vejo Mas O Bakhtin É um filósofo Da linguagem Russo Que entende A linguagem Né E ao mesmo tempo Ele é antigo Mas é muito atual A pesquisa dele Ela pode ser trazida Muito solidamente Para a atualidade Porque ele entende A linguagem Não como estrutura Não como sistema Mas ele entende A linguagem Como comunicação Como interação E aí como que Então a música Entra Nesse escopo Nessa pesquisa Ela entra justamente Como reflexo Como refração Artística Né Por meio da linguagem Então Dentro desse progesto Que o Cláudio desenvolveu Ele trabalhou Com o movimento Clube da Esquina Né Tinha o título De movimento Clube da Esquina O canto de um povo A voz de uma nação Então No próprio título Já traz O reflexo De um momento Cultural De um momento Histórico De um momento Político Né Muito tenso É De censura De ditadura E que a música Então Nesse momento Era uma manifestação Artística Que dialogava Com todo esse contexto Né Histórico Social Político E que né Trazendo essa Perspectiva Bakhtiniana Já que ela Interagia Já que ela Dialogava Ela também Respondia A todo esse momento Mas não é uma simples Resposta Né É uma resposta É Uma resposta Com responsabilidade Que a gente pode Traduzir Por meio assim Dos estudos Do Bakhtin Porque na verdade Ela dialogava Com todo esse momento E ela Refletia E recratava Né Cultural E político Da época Dando uma resposta A esse regime Duro de censura De ditadura Enfim Né Nessa perspectiva Dialógica Da linguagem Eu acho que de Bakhtin Tá bom Né Cláudia Se não Ele falou Que puxa o fio E que eu estou falando Para a plateia também Se eu falar muito de Bakhtin Então Mas eu acho que Eu ia ter que falar Do seu objeto Brincadeira Pode falar do Bakhtin Sim Adoro o Bakhtin Bom gente Boa noite É uma satisfação Estar aqui Falando de música MPP E etc Estarmos aqui juntos Né Reencontrar o Renan Faz uns dias Que né Uns anos Que conhecemos Nos conhecemos Então é muito legal Estar aqui Falando de música Num ambiente tão agradável Né Muito confortável Então Vou falar um pouquinho Do Fazer um breve recorte Também da pesquisa Né E falar um pouquinho Do Clube da Esquina É Seus precursores E etc E também assim Como também eu optei Como corpus de mestrado Falar sobre Clube da Esquina Foi um consenso que chegamos Eu tenho formação em música Em artes Pedagogia e pedagogia também E para levar esse canal Dentro da linguística Eu falei Poxa Tem que ser um assunto interessante Que a gente possa Falar de uma linguagem Traduzi-la E também somar Né Eu acho que é muito importante Isso A gente Não só pesquisar Por pesquisar Foi muito bem acolhido E Dialogamos muito Né Também É A ideia Quando Na minha formação Né Que eu fiz Música em São Paulo Na época E éramos Praticamente em quatro Né Fiz o Nesp também E A gente começou A deslocar muito Para BH Para Minas É Na época E Participar de festivais E etc Né E a gente gostou Daquele colimento Eu sou de Franca Mesmo Eu sou mais mineiro Do que paulista Francana É isso E nós deslocávamos Muito para lá Nos festivais Rotunda E etc Passávamos o julho Lá quase todo Tocando Participando de tudo Que era possível Então a gente Teve um contato Muito favorável E descemos As pessoas também Do Rio E etc Então a gente Aí aquela Força maior Ficou aqui dentro E ela foi se ampliando Eu falei Poxa Eu queria falar Muito disso Porque eu admiro Muito Esse período Essas canções Esse formato Essa musicalidade Que às vezes Não foi tão bem Difundida também Naquele momento Às vezes mesmo Até hoje Falar Quem conhece Quem não conhece Então foi uma opção Então foi uma opção Devido a isso Achei forte Falei Vou falar um pouco Sobre isso E aí a gente fala Com uma figura De Contextualizando Estou na esquina Na década de 70 Mas lógico Que quando uma questão Ocorre em um período A gente tem A preparação Para que isso ocorra E na figura De Milton Nascimento E outros mais Os Borges E etc Tadinho Moura Então quer dizer Teve vários Por ser um movimento De ideia coletiva Vários passaram Não tinha ideia De ser fechada É uma banda Então esse Contraponto No período De ditadura Década de 60 70 Venda Que tudo Cheio de cortes De censuras E etc O coletivo Bem afetado E lugares públicos E etc A gente percebe Que a ideia Musical E do grupo Não do grupo Do clube Digamos assim É de ter abertura E ter o propósito De levar a música No sentido acolhedor E também De trazer Aberturas Para os próprios Estilos internos Que o clube Poderia propiciar Então foi uma comunhão Muito grande De músicos E compositores E a gente fala assim Que um veio muito forte Que a gente Localiza Milton Nascimento Como uma pessoa Muito importante Mas não só ele Importante Todos importantíssimos Que traduziram Uma musicalidade Como foi dito Os mineiros Esses mineiros Que logicamente Segundo plano Também Porque Tínhamos Tropicalismo E o movimento Forte da MPB Como já foi falado Citado E eles buscando E eles buscando Estes E aí a gente E aí a gente vê Uma riqueza Muito grande Porque houve Uma união De elementos Tanto de origens De influências Como o próprio jazz Os Beatles Hibridismo Hibridismo Essa força maior Que trouxe um tom Diferente Para essas canções Onde no nosso Formato de análise A gente procurou Logicamente Analisar letras Para estar fundamentando A poesia E trazer também Uma parte De elementos Musicais Como se a gente Estivesse falando Da questão Do enunciado Em si Mas da forma De enunciação Como era composta Essas questões E para fortalecer Também O que poderia Na época Também Ser explícito Ou estar implícito Na canção E dentro Desses timbres Dessas Esses arranjos E dentro De certa Simplicidade Espontaneidade De composições Se nós formos Analisarmos Esse trabalho Que a gente fala Pô Começou lá Com um apontamento Do Milton Nos festivais Travessia Tal 69 Foi lançando Os discos Os álbuns Vamos dizer assim Aí a gente pega Lá 72 O primeiro Clube da Esquina Depois Tivemos 73 Milagres dos Peixes 75 Minas 76 Gerais E 78 Clube da Esquina 2 Então esse percurso Mais ou menos Que a gente Procurou trabalhar Como corpos E algumas canções Que traçaram um caminho Um diálogo Uma comunicação maior Com o público E também Entre os álbuns Uma intertextualidade Que a gente pode notar Onde Quando lançado Por exemplo O Clube 1 Clube da Esquina 1 Com essa Gama De compositores E músicos A gente percebia Que as músicas Poderiam Ouvidas Na continuidade De faixas Ou intermitentes E elas dariam Sentidos Diferentes Mas que se Completavam Então isso era Muito interessante A questão De formalidade De tempo Das peças Que não eram Padrões Algumas tinham Um tempo Bem curtinho Outras Um tempo Maior Dentro das Gravações E o próprio Diálogo Também Entre os álbuns Que eu citei Agora há pouco Que às vezes Você percebia Uma certa Continuidade Desse diálogo Em outras Músicas Que seriam lançadas Posteriormente Foram lançadas Posteriormente E isso é muito interessante E dentro dessa musicalidade Dá para observar Compassos Não convencionais Nessas músicas Ritmos Diversificados A questão Da voz Por exemplo A voz Os tambores Falando Como diz De igual para igual Com a voz Mesmo Em termos de gravação Porque sempre a gente tem Uma 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 porcentagem a mais Para essa voz Então em algumas ocasiões Eram elevados Como uma questão De E também A gente percebe Que dentro Dessa Dessa busca De valorização Ele buscou Traduzir A originalidade Tinha Certas canções Certas gravações Por exemplo Você fala Bom Tem o som O guitarrista O baterista O sopro O piano E eles trocavam De instrumentos Eles faziam Um giro Também Às vezes Uma pessoa Um músico Tocavam Três Quatro instrumentos Mas o instrumento Primo dele De repente Era o contrabaixo Ele ia tocar Outro instrumento E outras pessoas Por exemplo O piano Era o instrumento Primo Ele fazia Baixo Então isso Então isso Então isso trouxe Uma naturalidade Também Uma diferença Timbrística De não ficar Fechado Dentro do cenário Digamos assim Vendável Aquela questão Que está Arrumado Perfumado Para poder Estar pronto Para essa indústria Cultural Que tem até Um dizer interessante Aqui que eu vou ler Um trechinho Breve Que fala a respeito Disso Que a indústria Nesse momento Como foi dito Também Nessa década De 70 Ela estava Todo vapor No sentido De também Estar conduzindo Uma cultura Pré-fabricada E eles não Eram a favor disso Eles estavam Caminhando No sentido Vamos dizer assim Independente Para poder Realmente Trazer Um diálogo Próximo A todos Que estava Deslocando Realmente Principalmente Nessa época Dos trabalhadores Para a retomada Dos universitários Um diálogo Próximo Com os universitários E aí a gente vê Dentro desse corpo Também O Anisei Algumas músicas Para serem Dar um sentido E dentre elas Foram escolhidas A Sam Vicente Do Album 1 Clube 1 Nada Será Como Antes Que teve presente Em várias manifestações Tornou até hino E em voz De outros cantores Elis E etc Que principalmente Elis E trouxe assim Levantou bandeiras Então nós fomos Analisarmos Essas obras As obras E as particularidades De canções A gente vai ver Que várias foram Importantes Para relatar Inclusive Identificar A questão histórica Também Essa condução Esse perfil O Largo dos Peixes Foi muito interessante Também Porque foi censurado Foi de 73 E a maioria das músicas Passaram Tinham letras E passaram a ser Instrumentais Para poder Drilar a censura E aí Que é o interessante Aí Milton resolveu Fazer um Dar voz Um instrumento Como que Passando uma mensagem Para o público E foi interessante Foi muito bem Aceito E entendido E se tornou Daí então Uma Uma particularidade Do clube também De Milton Nascimento Ter a voz Em formato de instrumento Nas canções Suas vocalizações E etc Então é bem interessante Essa questão também Aí depois Eu procurei analisar Fé cega Faga amulada Que foi Meio que uma resposta Ao nada será Uma condução E foi uma sequência Tanto cronológica Mas também De Não só por datas Mas de realmente De Ter o pico Do momento E A gente perceber Que as letras Também comunicavam Com essa realidade Que estava Rolando lá E de repente A gente percebia Que o diálogo Era bem Assim Pertinente O formato De expressão A mesma Composição A harmônica Melódica Das letras É muito interessante De se analisar Lógico que a gente Precisaria de tempo Para falar sobre isso Estou falando Assim mais brevemente E na sequência E na sequência Foi analisado O que será Chico Buarque Do Alvo Gerais Que A letra Bem Empocalínte Aquela questão De falar sobre Amor Ódio E colocar A questão política E dar tantos Assim Anseios Para um diálogo Fervoroso E nós Fechamos Esse corpus Com credo Que a gente vê No clube 2 Em 78 Uma outra Linhagem De falar Bem mais leve Da questão musical Da questão sonora E de letras Também Então Procuramos Analisar Essa questão Poética Letra Mas também A questão Sonora Dentro dessas Possibilidades De arranjos E tudo mais Que foram Realizados A fala Que temos A respeito Dos mineiros Da questão Da produção Apesar De eles estarem Aliados O multicipiental O Deon Tinha uma fala Assim Do Borges Para produzir Discos Destoantes Da padronização Da indústria Cultural Milton tinha Autonomia Concedida Pelo diretor Da gravadora O Deon Milton Miranda Nós temos Nossos comerciais Vocês mineiros São nossa faixa De prestígio A gravadora Não interfere Vocês gravam O que quiserem Então Essa é uma fala Interessante Que dá uma certa Liberdade E percebe Um contraponto Diante de toda Essa veiculação E direcionamento Da indústria cultural Que Eles procuravam Assim Estar Dentro das suas Autenticidades Tanto poética Como também Estruturais Musicais Onde A gente percebe Dentro dos próprios Arranjos E da Do grande material Sonoro Que podemos observar Em suas Gravações E isso Isso também Foi possível Devido ao formato De estúdio Folológico Que foi Avançado Na década De 70 E eu acho Que é isso Então Foi um percurso Interessante De fazer Nós tínhamos Várias Possibilidades Para traçar Um caminho Para poder Dialogar Com esse período E com essas canções Né Desse Formato Chamado Os mineiros Apesar de Milton Ser carioca Rio E foi para BH E ficou por lá Né E se juntou Aos mineiros E também A gente percebe Que no trajeto Nós temos Músicos Do Brasil Inteiro Que fizeram Participações Importantíssimas Dentro dessa Trajetória E assim A gente percebe Que há uma Infinidade De possibilidades De poder Analisar Esse diálogo Né Essas questões Essas relações Dialógicas Que temos Observar Esses enunciados Enunciações Que são muito ricos E traduzem Também Em vários Pontos de vista Vamos dizer assim Acho que é isso Que eu tenho que dizer Aplausos 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 Em um show Que a Vanguarda Paulista Fez Instrumental Do Grupo 1 Perdão Essa música Do Grupo 1 Eles fizeram No Sesc E isso gerou Um disco Depois O nome do disco É Grupo 1 Uma Lenda Ao Vivo É interessante Ressaltar Que nesse momento Histórico Que a gente Vem vivendo Hoje Está existindo Um resgate Muito importante Da Vanguarda Paulista Instrumental Aliás Hoje em São Paulo Está escrito Falar Começou um festival Novo Chamado Líricas Paulistanas Para resgatar Justamente a memória Da Vanguarda Paulista E da Vanguarda Paulista Instrumental E existe uma Existe uma Crise Um debate Entre o pessoal Da canção Desse momento Que o Adriano estudou E esse pessoal Instrumental Quando ele comentou Do Lira Que dá o nome Ao festival Desse porão A primeira banda Que tocou lá Que fez a primeira Turnê Que eles chamavam Tocava de quinta A segunda Várias vezes Num mês Eram shows Por temporada A primeira banda Foi justamente Esse Grupo 1 Eles inauguraram A versão de show Do Lira Paulistana Então Num primeiro momento O que seria Essa Vanguarda Paulista Ficou relacionado Ao mundo da canção Por isso que eu trago Essa questão do instrumental Porque todo esse contexto Da canção ali Se deu Até antecipadamente Com esses artistas Instrumentais E aí eu vou mostrar A música Para de falar Entre os artistas A música O que seria Vai A música A música É A música A música A música Obrigado. 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 Fala muito sobre os mecenas, sobre procurar, não muito, mas sobre procurar alguém pra patrocinar ou pra ajudar lá o teatro e a produção independente e tal. E pensando assim, no que é independente de fato, nesse livro, o Marcinski cita quando o Pepeu Gomes vai pro Rio e ele tá tipo meio falidaço. E o que faz ele estourar é ele virar amigo do Tim Maia, eles vão morar no mesmo condomínio e o Tim Maia enche a lata, dorme e aí ele vai tocar no lugar do Tim Maia no lugar. Aí que ele estoura. Aí ele consegue gravar com um sendo grande. Então assim, eu queria perguntar pra vocês isso. O que os caras conseguem ser independente de fato? A indústria fonográfica, por exemplo, pro grupo 1 que você estudou no mestrado. O quanto isso é importante, o quanto o cara quer se afastar, porque, por exemplo, o Adriano falou que é uma estética. Se afastar desse tipo como está, é uma estética. Então uma pergunta assim, bem de quem não entende, eu não sei mesmo disso. Essa indústria fonográfica, os caras querem ter uma participação, não querem, o quanto ela é importante, o quanto ele se mantém independente ou não. Então eu acho assim... A ideia do independente nos anos 80 Pelo menos da vanguarda paulista Ela não era Somente De tentar se inserir no mercado Porque o independente Ele existe há muito tempo Se a gente for pensar aqui no Brasil Acho que a primeira notícia Que a gente tem de disco independente É do Cornelio Pires Que era um produtor de Sorocaba Meu amigo lá Não Ele produziu no Rio de Janeiro Alguns discos de música sertaneja Então assim, qualquer coisa vocês culpam esse cara Porque é tudo culpa dele Que ele lançou A música sertaneja no mercado Num momento onde só se ouvia samba Então ali no caso Era assim, era nicho de mercado O independente é Criar um novo Nicho de mercado, isso lá nos anos 20 Nos anos 50 Você tinha também Produções independentes O rock and roll Surge como uma produção independente Que era mais ou menos igual a essa daí Criar um novo nicho de mercado Para depois então Aquilo se desenvolver Nos anos 80 Então no caso da vanguarda paulista Não era bem isso aí Eles até queriam Eles até queriam se inserir no mercado Mas só que com alguma condição Uma única condição Não mudar a música deles O que se tornou impossível Então assim Tentaram produzir o Arrigo Barnabé Fizeram todo o salamareco possível Enfiaram ele no programa Chacrinha Colocaram ele para cantar com chacrete Diaba 4 e tal Não deu certo Por quê? Porque a música dele Ele não queria mexer na música dele Ele falou assim Tudo bem, eu vou lá no Chacrinha Vou tocar a música do Decafônica lá no Chacrinha Bom, mas não vai dar certo isso Então ele continuou marginal Continuou à margem da coisa E continuou produzindo música independente O Premê de Tando Breck Que era outro grupo Eles tentaram fazer do Premê Uma espécie de Blitz Na verdade a Blitz nem existia Eles queriam que o Premê Lançasse o Rock no Brasil Que depois foi lançado pela Blitz Mas qual que era a condição Para que isso acontecesse? Eles se mexessem na estrutura Da música deles Ou seja, tinha que fazer Uma música pasteurizada Que tocasse na Globo Que fosse possível As pessoas ouvirem E cantar no rádio E etc, etc Eles simplesmente falaram não Quando eles chegaram Esse grupo, o Premê Quando eles chegaram Numa grande gravadora Que foi a Odeon Eles fizeram um contrato lá Para lançar três discos Só acabaram lançando um E esse um chamou Grande Coisa O nome do disco Tem uma música Que chama Grande Coisa Leva o mesmo nome Do disco Nessa música O que eles falam lá? Ah, o Premê Chegou na Odeon Aí todo mundo fala Grande Coisa Tem o sentido duplo No sentido Que nós fizemos Uma grande façanha No sentido E daí? Que bela porcaria Que é isso? Então quer dizer Não continuaram fazendo Nenhum outro disco Lá na grande gravadora Então assim Todos esses músicos Dessa geração Eles meio que se auto-sabotaram Mas não no sentido De que eles eram imbecis Ou qualquer coisa assim É porque eles Ok, eu quero fazer sucesso Eu quero ser vendável Tal como um Roberto Carlos Mas sem mexer minha música E sem mexer na música Não vai dar Então Por isso que era uma estética Ou seja Eles defendiam Não era A criação de um novo Nicho de mercado Eles defendiam A ampliação Do mercado Mas sem mexer Na música O que se tornou impossível É Não parece que o Premê Lançou o disco agora Que é super É Não, isso só durou Aquele momento Depois isso se perdeu Por completo Só durou aquele momento Lá dos anos Do começo dos anos 80 Depois a coisa Desandou de vez Assim Mesmo aqueles que foram Fazer algum tipo de Não digo sucesso Sucesso de 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 grana Mas sucesso de público Pelo menos Foi feito na TV Cultura Então assim Muitos deles foram fazer Trilho sonora Para o Castelo Rá-Tim-Bum Foram fazer trilho sonora Para os programas da cultura E etc Então aí eles acabaram Tendo uma certa Projeção Mas Mínima também Então acho que é isso Não sei se deu pra Então Bis Estive pensando Quanto o Adriano falava Estive pensando aqui Quanto o Adriano falava E Às vezes a ideia de dependente Ela vem nessa ideia Contra a indústria cultural Contra a indústria fonográfica Mas na análise própria da Marcia Dá pra ver que elas caminham juntas Ela é sempre uma resposta Às vezes essa ideia de dependente É utilizada até como Pesquisa de mercado O que deu certo As grandes gravadoras incluem Foi o que aconteceu Com a Vanguarda Paulista O primeiro disco lançado também Quando teve uma parceria Do Líder Paulistana Com a Com a Continental Foi do próprio Grupo 1 Então essa ideia Ela não é contra A indústria fonográfica Ela caminha junto De acordo com as possibilidades De mercado No caso da Vanguarda Paulista Instrumental O que é o Independente Brasil Também está muito relacionado A possibilidade de sobrevivência Daquela música O Grupo 1 saiu A gente estava comentando aqui agora Dos músicos que acompanhavam O Hermeto Pascual E como tinha uma ascensão Desse jazz Fusion nesse momento Eles achavam Que eles iam conseguir viver Do próprio Grupo 1 O que não aconteceu Então além dessa questão estética De eles terem convites Para gravar Com gravadoras grandes Que não deu certo Depois de gravar O Clodião O foco É a possibilidade De sobrevivência mesmo Uma coisa que não rolou Eles sempre tiveram Que atuar em outras ações Fazendo trilha sonora Fazendo Imprateatro O Lero Nazário Compõe para a Sinfônica Do Estado de São Paulo Já a partir desse momento Então a Independência Para ele também É essa possibilidade De sobreviver Na própria música Além dessa questão estética Saca? E Uma coisa que me ocorreu aqui Desculpa Agora também tinha ouvido Desculpa É que ele apelou Ele falou biz É o seguinte É Esse pessoal Eles tomavam muito Como parâmetro O Frank Zappa É que aí Era assim O Frank Zappa É um músico independente Só que ele é um músico independente Que está numa escala mundial Então ele produz um disco E esse disco vende De uma forma independente Mas ele vende No planeta todo Esse grupo de músicos Que a gente está falando Na Paguarda Polícia Não tinham às vezes Essa noção da escala Então eles pensavam assim A gente consegue viver Ou vamos conseguir sobreviver Com a nossa produção independente Só no Brasil O que é irreal O Frank Zappa Não conseguiria viver Se fosse só No mercado norte-americano Que é infinitamente maior Do que o mercado brasileiro Mas ele não conseguiria Então Eu acho que O que faltou ali Foi o seguinte É a noção de escala Nós podemos viver De uma maneira Fazer a nossa música De uma maneira independente Autônoma Sem mexer Naquilo que a gente acha Que tem que ser feito Mas desde que isso seja projetado Para o mundo todo E aí não teve Esse passo adiante Então cada vez mais Eles ficavam restritos Não era nem ao Brasil Era São Paulo Pinheiro Às vezes Pinheiro Então ficava muito restrito O universo de público estudantil Em São Paulo É grande Ok Tem várias universidades lá Tem uma universidade Do tamanho da USP Que tem muito aluno Mas isso não é o suficiente Para manter o trabalho Desses músicos Não foi o suficiente Pelo menos Então acho que tem também Esse problema da escala Quando você trabalha Numa escala mundial É uma coisa Quando você trabalha Numa escala Que não é nem nacional Mas é Do tamanho de uma cidade Como São Paulo Já fica bem complicado Sei lá Só para finalizar O que eu percebo No caso instrumental É que existia um momento Muito específico E curto Para essa galera achar Que eles poderiam viver Dessa música louca Essa é a ideia Porque o mercado Vai se fechando depois Todos esses grupos Que eu estudo Eles acabam em 84 Eles lançam 2, 3 álbuns Em 81 e 84 E todos acabam Na verdade tem uma exceção Que confirma a regra Que é o Pau Brasil Que meio que existe até hoje Que virou meio uma instituição Assim da música instrumental Mas todos eles estão localizados Nesse momento Por quê? Porque tem a ascensão Desse jazz fusion Em escala mundial A referência do Miles Davis Do Beaches Brew Então como eu falei Eles vão falar que é música instrumental Pro color brasileiro Nesse momento Mas hoje eles falam que é jazz Porque estava relacionado A essa trajetória Do jazz mundial Pra conseguir esse lugar No mercado E eles vão abandonar isso Logo em seguida Porque o mercado se fecha Em 85 Na segunda metade dos anos 80 Isso tudo é totalmente Se fecha Não existe mais esse mercado Independente Ele vai retomar Com as gravações digitais Então é um momento muito específico Pra eles acharem Que é possível viver disso Isso é relacionado A essa escala mundial do jazz também Bom, boa noite Queria parabenizar É um prazer estar aqui E não posso perder a oportunidade De fazer algumas perguntas Então eu vou começar por Bakhtin Que segundo o Carlos Alberto Farako É difícil Mas é um barato Isso está no livro Isso é publicado Está no livro chamado Diálogos com Bakhtin Todos nós conhecemos muito bem Então eu queria fazer uma pergunta Pra Camila E pro Cláudio Em relação a isso Se vocês Porque me pareceu Que cabe na pesquisa Você desenvolve O conceito de carnavalização Da literatura Bem como de dialogismo Bakhtinianos Que você cita Por exemplo Quando você fala em intertextualidade Então eu queria ouvir mais Sobre Bakhtin Por meio da Porque eu acho um desaforo Ele ser alijado Dessa conversa Então eu estou aqui Nessa defesa Quero ouvir muito a Camila E o Cláudio Acerca disso A outra intervenção Que eu quero fazer É para o professor Fenerick E para o seu orientando Renan Porque me ocorreu o seguinte Os festivais Eu queria ouvir de vocês Qual o papel Que vocês compreendem Que os festivais Da música popular No Brasil Teve Nessa divisão Que o professor citou Nessa criação De uma indústria cultural E nessa divisão Consequente Dessa criação Eu entendo Entre nichos Enfim Aquela música Intelectual Aquela música Boa para se ouvir Aquela que pertence A um outro nicho Hierarquicamente inferior Em termos estéticos Também Então eu queria ouvir isso O papel que os festivais Podem ter tido Nessa divisão Nessa criação Da indústria cultural E a questão política Que tudo isso envolve Porque Também queria ouvir De vocês O papel que essa estética Exerce Politicamente Porque quando a gente Divide A MPB E dentro dela A questão da música Engajada Da não engajada Eu acho que Eu quero ouvir De vocês Na verdade O mundo Que se abre Em termos de Estético Política Muito obrigada Obrigada Bete Que bom Ter uma Bakhtiniana Aqui Para compartilhar A Bete Tem uma importância Muito grande Na minha formação De letras Linguística Literatura Talvez Ela nem saiba O quanto Ela contribuiu Para a minha formação Então Muito bom Reencontrá-la aqui Cabe muito O conceito As reflexões Na verdade De carnavalização Do Bakhtin Só que Não fez parte A carnavalização Não entrou Nesse primeiro processo Do mestrado Porque Nós delineamos A pesquisa Bem para a questão Das relações Dialógicas E do gênero Letra de música Propiciando Essas relações Dialógicas E como Cláudio Tem a formação Em música Na verdade Essas relações Dialógicas Ultrapassaram O plano Da linguagem Verbal E ele chegou Um pouquinho Na linguagem Da música Mesmo A canção Mas o objetivo Ele foi Bem Direcionado Para a questão Assim Da Refração Do reflexo Do reflexo De um contexto Muito turbulento Histórico E político De ditadura De censura E que Nas letras Das músicas Que foram Solucionadas No corpus Que ele apresentou Fica Muito evidente Então assim É lógico Que tem A questão Que fica implícita É subliminar Porque não podia Também ser escancarado Mas por meio Das análises Foi possível Perceber Questões linguísticas Até De que Essa resposta Da arte Por meio Da música Criticando Indo contra A política Vigente Da época Era bastante Explícita E é interessante Que o corpus Que a forma Como ele selecionou O corpus É bem um círculo Né Cláudio Tem um começo Um início Do percurso Da trajetória Política E o final Também Que aí eu acho Que ele consegue Falar melhor Do que eu Nós entramos No consenso Para falar a verdade Né Porque se deixasse Eu ia fazer Fazendo só análises Musicais Logicamente Né Muito mais Seria muito mais Pertinente A minha pessoa Então dentro Desse consenso É Sempre eu falava Então Camila Isso está representando Isso Aquilo Né Que a linguagem musical Para quem tem A interação dela É muito claro Né Há um rufo de caixa Uma batida de caixa Um três para um E Né Né A questão De timbres Elementos De De Sonoridades Específicas De certos instrumentos Que caracterizam Né É Fortemente A expressão De um De um povo Etc Né Como a gente comentou Um pouco Da América Latina No início do Corpus Então tinha timbre De violão Timbre Né Os tambores Eram timbrados Né É Um timbre latino Então quer dizer Tudo isso já é uma linguagem Muito forte Musicalmente falando Né Mas foi muito legal Porque aí a gente foi assim Comunicando também Essas linguagens E eu também fui tentando Promover essa interação Que não foi fácil no início Porque Tinha coisa que ficaria Como eu disse Muito mais Pertinente a minha pessoa Fazer uma Uma análise musical Do que Bactiniana Né E a Camila foi muito pacienciosa E me ajudou muito nesse ponto Porque Entrar nesse mundo Bactiniano Não é fácil Né É É um barato Deram vários baratos Né Então é Aí Nessa questão Para justificar também A gente procurou ter um cuidado Também Com a questão de O Corpus E selecionar Canções Que pudesse Assim Traçar esse caminho Que a gente fez Um recorte de tempo Também Né E Também Valorizar Essa questão De análise E dar uma Marginzinha Para a minha parte Também Né E a gente Conseguiu Assim Uma das vertentes Né Eu disse Que a gente tem Várias possibilidades De estar analisando De estar analisando De estar analisando esse percurso E trocamos Mas foram alguns principais Como ideologia Agenda Agenda O cronotopo E assim por diante Tá certo Canelo Voltou a mais Para mim Canelo Mas foi Mas foi muito Prazeroso E assim Sempre a gente consegue Trocar Essas ideias A gente vê que as linguagens De modo geral Elas Quando elas se unem Eu acho que Elas agregam valores Importantíssimos Para todos nós Acho que é isso Não sei se foi respondido Obrigado O que eu poderia dizer Assim Os festivais Dos anos 60 Existem festivais De outra natureza Em outros tempos Que são outras Questões Mas os festivais Dos anos 60 Eles tinham Um duplo aspecto Até 1968 Ou seja Até o AI-5 Eles tinham Um aspecto De arena política E um aspecto De campo de teste Da indústria fonográfica Como arena política A gente percebe Isso de uma forma Muito clara Com as vaias E os apuros E os aplausos Também Então A plateia Era dividida Politicamente Quando se vaiava Ou se aplaudia Determinada música É porque aquela música Teoricamente Supostamente Estava representando O grupo A ou B Do ponto de vista Político Nem sempre Isso era refletido De uma maneira Muito assim Preto no branco Por exemplo Vaiaro Sabiá Do Chico Guarque E do Tom Jobim Que supostamente Não teria Nenhum tipo De engajamento Político Mas é evidente Que a coisa Era mais complexa Do que aquela Plateia Na época Achava Então tinha isso Do ponto de vista De campo De teste Político Do ponto de vista De campo De teste Era assim Quais as tendências Que a indústria Pode Investir E portanto Transformar Em um produto Vendável Então Isso foi Muito claro Nesses festivais Quando Dentro dos anos 70 As tendências Já estavam Muito claras Porque elas foram Testadas Lá nos anos 60 Então tem isso Do ponto de vista Político O que eu poderia Dizer é o seguinte A MPB clássica A MPB Isso que a gente Chama de MPB Que surge justamente Nos festivais De música Aproveitar Para fazer Uma distinção Aqui Quando a gente Chama música Popular brasileira Com minúscula É música popular Brasileira em geral Qualquer coisa Quando a gente Fala a sigla MPB Aí não é Mais algo Genérico É algo Criado nos Festivais de música Dos anos 60 Que se compõe Da Da Bossa Nova Engajada Se compõe Da música De protesto E depois Do tropicalismo Quando Esse amálgama Se forma Então é a MPB Até quando Isso dura Isso dura Dos anos 60 Até o começo Dos anos 80 Depois a MPB Como projeto estético Acaba Tá aí o Chico Buarque Tá aí o Milton Nascimento Tá aí o Caetano Mas o projeto estético Acaba E por que Que o projeto estético Acaba Porque eles Era um projeto Estético Político Ligado ao Nacional popular As reformas Dos anos 50 As reformas De base Aquela coisa toda Ao desenvolvimentismo E ao projeto Nacional popular Que isso Naufraga Nos anos 80 Com o advento Do neoliberalismo Então a MPB Como projeto Político Acabou faz tempo Não existe nada Como nova MPB Porque não existe Novo projeto Nacional popular Bom A vanguarda paulista Ela é ao mesmo tempo Uma resposta A crise Do projeto Nacional popular E uma Tentativa De mostrar Um outro caminho E esse outro caminho Seria o que Nos anos 60 Lá na Europa Foi chamado De nova esquerda E que aqui no Brasil Nós não tivemos Nada parecido com isso Nos anos 60 Fomos ter Nos anos 80 Que é o que? Uma esquerda Não estalinista Portanto Afastada Do partido comunista E ligada ao PT Ao partido Estravarandês Que é Anti-estalinista E que traz Novos elementos Como não só A luta de classe Como sendo o centro Do problema Do mundo contemporâneo Mas traz A questão do gênero A questão feminina Traz a questão Do meio ambiente Traz a questão Dos marginais Que seria o Lung Então Isso tudo está Na vanguarda paulista Então a gente tem músicas Como por exemplo Casamento em Cubatão Que eles estão fazendo A crítica A poluição Lá De Cubatão Tem uma música Que chama Rubens Do premier Essa música Genial Essa música Começa a falar De um romance Que a pessoa Está triste Porque o outro Não quer Isso você descobre Que é um casal De gay Que a Goiaba Mares Inclusive ouve Essa música Todo dia Ela está vestida De rosinha Ouvindo lá A Goiaba Mares Vocês sabem Quem é Então assim Então traz Esses elementos O Itamar Assunção Por exemplo Ele fala Do marginal Mas que marginal Marginal da periferia O negro dito Que é o nome Do personagem dele É o marginal Da periferia É o negro Da periferia Então são essas Novas Esses novos Atores sociais Esses novos Personagens sociais Que vem à tona Com a vanguarda paulista Que não é mais O João E a Maria Da MPB Que era O símbolo Do trabalhador E da trabalhadora Então aí É uma mudança Só que evidentemente Essa perspectiva Ela está em crise Agora Essa perspectiva Está em crise Agora Com o governo Bolsonaro Porque ele Quer retroceder Não A antes Dos anos 80 Ele quer retroceder A antes De 1917 Então aí a coisa Fica um pouco Mais complicada Mas enfim Só para complementar Mesmo rapidamente No caso instrumental O que dá para perceber É que essa geração Ela está exatamente No momento Da abertura política É de 79 A 85 Então o que dá para perceber No discurso Dos atores Tanto dos artistas Quanto do pessoal Do Lira É essa ideia De novidade Com a abertura política Vai trazer Maior liberdade Então isso tem Como uma espécie De aura Nessa geração No caso instrumental Também é interessante Porque a censura Não vai pegar Não tem a letra Então eles A década de 70 A música instrumental Também cresce muito Devido à censura E o jazz Nesse momento No Brasil Cresce devido a isso E aí no caso Dos músicos O que dá para perceber É que o que é político Para eles É o estético É essa ideia Muito interessante Que eu acabei incorporando Dos próprios músicos Para pensar isso A liberdade estética Vai ser um ato De liberdade política E é nessa chave Que eles vão trabalhar Obrigado Obrigado Alguém por nós Algumas perguntas A gente deixa o Alguém Alguém tem mais alguma pergunta Antes de encerrarmos Aqui a mesa Não Então muito obrigado Pela participação Dos componentes Da mesa Espero que tenha sido Um momento proveitoso Um pouco descontraído Também né Fora da rigidez Que a gente está acostumado Nas universidades Na academia Em anfiteatro Apesar de ter um palquinho Aqui que diferencia Um pouco a altura Entre os palestrantes Da mesa E o público Foi um momento Um pouco mais descontraído Do que o usual Agradeço também A participação de todos Agradeço Ao bar Também Para nos proporcionar Esse momento Disponibilizar o espaço E eu espero que Todos estejam presentes Também no ano que vem Que difundam essa ideia Difundam a ideia Do Pint of Science Aqui em Franca Fale com os amigos Para que no ano que vem A gente possa realizar Um evento Ainda mais maior Com a participação intensa Das universidades Aqui da cidade de Franca Dessa vez foi um pouco corrido Porque o Pint É um pouco fechado A burocracia deles Então nós tentamos Trazer rapidamente O professor Murilo Teve essa ideia Na Unesco Nós tentamos organizar De uma maneira rápida Dentro do cronograma Do Pint Felizmente funcionou Enchemos a casa Hoje aqui O Shoptime Eu acredito que Esteja continuando Com a mesa do dia Também Que é sobre a Judicialização da política E a politização da justiça Também é o último dia Agradeço a participação De todos Podem continuar agora Com a cerveja E as porções Fiquem à vontade Muito obrigado Aplausos 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 Obrigado. 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 Obrigado.